A FIENG, por meio do Serviço Social da Indústria, SESI, e o escritório da Embaixada dos Estados Unidos, em Belo Horizonte, tem a honra de recebê-los para o lançamento do projeto de celebração dos 125 anos do cinema. Esse projeto pretende alcançar em torno de mil alunos, mil jovens, e é um projeto totalmente de ações gratuitas. Eles vão poder refletir sobre vários temas, vários valores, como empreendedorismo, diversidade, democracia, inclusão social, de uma maneira muito legal, que é através do cinema, através das artes. Obrigado. 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 Obrigado.